E aí pessoal, bem vindo a um churrasco em casa aqui na casa do Renato Monteiro, mas quem vai fazer hoje sou eu, a receita, é um coração, não estou acostumado a fazer no churrasco que eu vou nas pescarias aí ó, é uma receitinha barata e é gostosa hein meu, para quem gosta né meu, e outra, se der certo vai comer, se não der certo vai comer, é o que tem para hoje né, é o que tem para hoje, aí agora meu ajudante aqui vai dar uma forcinha aqui né, vamos, dá uma, espeta aí para mim, espeta aí para mim aí, fazer um favor, espeta aí, mas eu vou aproveitar de si, vocês aproveitem de mim, forgado não, forgado por ali de palhaço meu chavo, e aí, olha aí para nós aí, qualquer lado você espeta, qualquer lado, espetando vim, espeta o coração, não é a mão não, vou espetar do lado, aí pessoal ó, agora eu vou experimentar a receita do perra chá, é isso aí ó, aí ó, ficou torto, ficou torto, meu pai do céu, olha cara, ele vai direitinho aqui, peraí, vou pegar uma trena aqui, não, 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 peraí, 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 ô pessoal ó, deixa eu, deixa eu contar aqui ó, um segredo aqui, não, você vai contar não é segredo, o perra chá do me deu de presente rapaz, olha, é um molhador de faca, olha, não lembro desse fato aí não, não lembro, você deu de presente comigo? foi mesmo? foi, esqueceu? ainda bem, vou tomar de forma aí pessoal ó, agora nós não vamos mais passar vergonha e cortar faca, cortar faca? ah, cortar faca, ia mular faca né, ia mular faca né, ia mular faca né, vai lá, vai, fica cheio de papo aí, vai, aí ó, sem prão aí ó, aí ó, já tá espetado aqui, agora eu vou colocar um salzinho aqui, aí ó, ajudante, coloca um salzinho pra nós aí, aí, aí pessoal, salzinho aqui ó, primeira vez que eu tô experimentando um coração, bala, acho que é bala aí meu, aí, coloca aí, se faltar um salzinho depois a gente dá uma, aí, aí, aí ó, só, 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 sem prão, sem prão, vai dar pra colocar aqui na churrasqueira, camera girl, você vai assistir o meu outro meus vídeos hein cara, aí, é lógico, eu tenho que aprender com o mestre aí ó, aí pessoal, uma receita simples e barata, da lá e da cá né, é isso aí meu, é toma lá da cá, então beleza, se não toma lá da cá, da cá não é, é que vai cada dolo e cacou e já é, isso é café muito enrolado meu, não é licença, quer escorrer, falou pessoal, é isso aí, aí pessoal, estamos de volta aqui no churrasco em casa com o Renato Monteiro, e agora vai experimentar a receita do pé rachado, coração de boi, isso aí, já tá finalizado aqui o coraçãozinho aqui, trouxe a Yasmin aqui, que a minha filha aqui, ela fala pouco, né filha, acabou de falar, acabou, ó, quero mandar um abraço lá pro Roberto Cadete, Roberto Cadete, um abraço aí, que tá acompanhando o canal aí, se inscrevendo aí no canal, não, tá se inscrevendo? e isso aí mesmo, se inscrevendo no canal aí, se inscrevendo no canal, comentando e tal, ô pessoal, vou contar uma história aqui do pé rachado, o pé rachado, que esse tempo de crise aí, ele falou pra mim assim, que ele ia no mercado, é, com cem reais, comprava um monte de coisa, e comprava bastante coisa, com cem reais, cem reais, mas como colocaram o câmera, pra que eu tenha lado hoje, eu não consigo atrasar mais nada, colocaram o câmera no mercado, eu nunca sei comprar mais nada, com cem reais, já fiz o horário, chega de papo, vamos cortar logo, vamos cortar o frango, você vai cair aí, mas na coração? não, a moral é que ele escolheu, tá bem aí, vai cair aí, só até lendo, que ele lendo, deve se escondir, aí pessoal, olha o coração, do pé rachado aqui, filho, cuidado pra eu meter a cabeça aí, não, 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 você não vai casqueirar, é bom casqueirar, é bom casqueirando, casqueira aí, ó, um casqueirando aqui, ó, a faca tá boa, ó, eita vida, o cara colocou a mão na mão, e comprou um, um serinho de pão, peraí, peraí, ó, olha pessoal, como que ficou aqui, ó, isso aí, um serinho, um serinho, agora vai experimentar, né filho, ó o coração, ó o coração, o coração da mamãe, cobalm mesmo, olha, o pai fez esse coração pra mamãe, vamos cortar aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu, deixa eu, cuidado aí, deixa eu, deixa eu ver, isso aí, é muito bom, não parece que você não sabe cortar nada, pode, corta, 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 pai do céu, olha a faca, tá cortando, tá cortando, porque é coração também, que dó, ai, ai, peraí, ai, o barulho, peraí pessoal, deixa eu tirar aqui, abaixa a cabeça aí, para, para, vai aí, minha filha, fica aí, agora que é para as vinhas provadas, vamos experimentar, vou dar uma cara agora, tem uma carne, aí filho, cuidado, deixa eu ver, é, deixa eu ver, então ó, experimenta aí, experimenta aí, mimi, fala, ah, ah, que menina vergonhosa, tá sensato, pessoal, vai dar um monte de sal, sim, hum, não é, que menina vergonhosa, tem gostado, cuidado, e aí, e aí, hum, vou cortar o limãozinho aqui, pessoal, tem dois tipos de limão, tem dois tipos, os dois é taitinho, ó, tá comendo coraçãozinha pretinha aqui, aí pessoal, coraçãozinho, ó, é primeiro, não, 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 não quer limão, né, e aí, aí pessoal, primeiro, é o que? é o que? é o que? dá aqui, pai, pão, deixa assim, ó, meu, bom, Eu não tenho força na mão Não tenho força na mão, Pia Ó, pessoal, tá bom Ó A primeira vez que eu estou fazendo aqui Eu também estou comendo a primeira vez Oi, meu, cuidado aí É a primeira vez que eu estou comendo com o coração Entendeu? Bom Ele está comendo sozinho também, pessoal Porque ele está comendo tudo aqui, ó Ele não pegou mais nada, viu? Bom Tá bom Não vai dar um segundinho, Pia Não Aí, pessoal Me dá uma carne? Tó, Fia Como é que você faz assim aqui? Coração, gente Porque o Renatão também vai falar a verdade para você, Pia Vai dar um zero Vamos me ligar de um coraçãozinho, Pia Ah, pô, vai ficar na minha Pai Olha, olha 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 É uma plenagem, olha É isso É isso aí? Olha Tá cedo Mas que eu coloquei limão, você quer que está doce? Aí, pessoal, isso aqui foi mais um churrasco A minha filha aqui, ela está morrendo de vergonha É É a primeira vez que ela está aparecendo Entendeu? Aí, pessoal, é muita vez Essa aqui é a câmera gay quando minha irmã não está aqui Ela que filma, né? A Renatinha já está acostumada Já brinca aqui junto comigo aqui, né? Mas o importante é que é isso aqui, ó A reunião em família Onde que você se distrai Onde que você passa o seu tempo, né? Porque churrasco é isso aqui, ó É brincar, confraternizar, né? E aproveitar os momentos agradáveis aí, né? É isso aí Falou, pessoal Se inscreva no canal aí, tá? Aperta a buzina E... E... Aperta a buzina E compartilhe o vídeo Beleza, pessoal? Um abraço, ó Até o próximo vídeo Falou Dá um tchau aí, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes...